Olá Cristiano, bom dia a você, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar compartilhando com vocês o fechamento das atividades da Secretaria de Assistência Social no ano de 2023. Ano esse que tivemos muitos desafios na área da assistência social. Na assistência nós temos duas proteções, que é a proteção social básica, que são os CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que é a porta de entrada para todos os serviços e para a população. O CRAS, ele constitui-se uma referência na comunidade, objetivando prevenir situações de vulnerabilidade e risco social. Nós temos o Cadastro Único, que é um requisito para o acesso a diversos programas, projetos e benefícios sociais. É uma ferramenta de aproximação que identifica um determinado perfil social que facilita a compreensão da realidade socioeconômica dos grupos familiares. Bem como o atendimento da proteção social especial, que é destinado a famílias e indivíduos que encontram em situação de risco e tiveram seus direitos violados. Nós temos o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que atende famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social em violação de direito, ofertando acompanhamento a essas famílias, visando a superação das situações de violação, promoção do direito e fortalecimento das situações familiares e sociais para crianças e adolescentes, vítimas de violência intrafamiliar, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Nós temos o CRM, que é o Centro de Referência da Mulher de Botucatu. Ele tem como objetivo acolher as mulheres em situação de violência, orientando sobre os diversos serviços disponíveis para prevenção, apoio e enfrentamento da violência doméstica. Nós temos o Espaço Acolhedor, que é o atendimento destinado à população em situação de rua, tem como objetivo atender de forma especializada as pessoas que fazem da rua a sua moradia, tendo como objetivo atender os usuários que estão em situação de rua, tanto munícipe quanto aqueles que estão em trânsito pelo município. É um serviço que funciona 24 horas ininterrupta. Já iniciando o ano de 2024, nós temos a assinatura dos convênios. Já no primeiro dia útil do ano, como de costume no governo Pardini, acontecerá a assinatura dos convênios com a parceria importantíssima do terceiro setor com o poder público, com o objetivo de complementar as execuções dos serviços públicos nas várias esferas de governo. Por hora é isso, Cristiano. Eu desejo a você, desejo aos ouvintes, um excelente e abençoado ano de 2024 e que possamos estar juntos, caminhando em 2024, com as parcerias que nós tivemos esse ano. A assistência social se coloca à disposição para todas as necessidades, tanto da população quanto de vocês e desejamos um excelente 2024. Um grande abraço.